Música Finalmente no ônibus agora de Santos Tem uma chuva ali Tem que cuidar Deu tudo certo Bora Música 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 Estou aqui em Santos Agora Passei por Itaiaim Praia Grande Mungaguá, São Vicente E agora estou aqui em Santos Eu queria muito ter ficado Conhecido mais Porém não dessa vez Quem sabe numa próxima Mas sem mais delongas Estou indo para Marezias agora Aparecer Sebastião Vai ser um grande capítulo Da vida, né Do mochilão Enfim Estou saindo de Peruíbe Hoje, dia 25 Estou indo pra lá Então Bora acompanhar tudo Música 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 Gente A viagem demorou 6 horas Pegamos trânsito Suva Muita chuva Ali pra Barra de Saí De QI Estava bem tenso Mas enfim Aqui em Marezias Está bem tranquilo E eu estive Neste exato Subway Há quase Dois anos atrás Um ano e nove meses Atrás No meu segundo dia De mochilão E Uau Junto com a Larissa Inclusive tem vídeo Aqui no canal E Nossa gente Que flashback Uau Voltar assim É Importante Sabe E bom Daqui a pouco Eu vou pro hostel Que eu vou Ficar Mas é isso Marezias É um novo capítulo Dessa história E eu espero Que seja linda Estamos na chuva É pra se molhar Né Cheguei galera Cheguei Uh Tur pelo quarto Do voluntariado Peguei uma chuva Uma chuva É Eu tenho que usar Essa pulseirinha aqui Durante toda a minha estadião Posso tirar ela do braço Então vai ser uma Uma coisa Mas tudo bem É Parei no subway Vim andando Do subway pra cá Bom gente Eu vou mostrar o quarto Aqui pra vocês rapidinho Amanhã Mostro Depois O hostel Eu mostro a praia Com certeza Eu vou dar um pulo Na praia amanhã Só tô eu aqui agora No quarto Por enquanto não tem ninguém Então vou ficar aqui Sozinha essa noite Descansar E amanhã é um novo dia Eu vou tomar um banho também Não sei nem mesmo O que eu tô falando Gente Eu saí De Peruíbe Oito da manhã Agora é sete horas da noite Tipo assim Muito tempo de viagem Mas Aqui estou Já começa com esse desenho Maravilhoso Que eu amei Tem uma TV aqui Mas eu acho que não funciona Eu também não assisto Aí tem as camas aqui O quarto é bem fresquinho A minha cama é essa aqui Tem os armários também Pra pôr as coisas Gostei Gente Ó Bem Bem legal Eu nem vi o banheiro ainda Vamos ver junto aqui Ah Super bacana Super bacana O banheirinho Olha eu aqui Ótimo gente Nossa Vou tomar um banho agora Já volto Nossa gente Tá super escuro aqui Mas o quarto tá aceso É porque eu tô aqui na beliche Peguei a cama de baixo Dessa vez Normalmente eu pego a de cima Mas enfim Fiquei ficar com a de baixo É Agora de banho tomado Vou descansar E bom Amanhã é um novo dia Tá bem cedo ainda Mas como o tempo tá de chuva Não sei nem se eu vou conseguir Dar um rolezinho aqui Pelo centro hoje Eu também tô muito cansada Pra isso Então Eu acho que hoje eu vou ficar Mais deitadinha Descansando Editando vídeo De peruíbe Que eu vou lançar pra vocês E é isso por hoje Muito cansada Mas enfim Parece que tudo vai ser bem Bem legal Marezias Minha querida Bora ali ver a praia Ontem não deu Hoje Sai um solzinho Vamos ver o que a gente encontra por aí Também vou passar no mercado Tentar mostrar o preço pra vocês De como são as coisas Já me adiantaram Que aqui é um lugar meio caro Mas eu já esperava Também já tinha escutado outras vezes Mas agora o importante é Que eu quero ir na praia Molhar minha pedra Molhar o pezinho na água Ir no mercado e relaxar É isso Já terminei o turno hoje Hoje o turno foi na cozinha Fazendo café da manhã Mas é bem provável Que amanhã vou pegar a recepção E aí É isso né Os ciclos Ai que lindo que tá o mar Mas tá alto Também choveu pra caramba Vou mostrar pra vocês Não sei explicar o quanto eu amo esse lugar O quanto eu amo São Sebastião Nossa é um lugar que não dá vontade de ir embora Sabe É tipo Uma delícia Uma delícia Mal posso esperar pra poder pegar o busão Ir pras praias E meu Aproveitar esse lugar Porque É isso Carnavrou Carnavral Gente Tem um negócio aqui Que eu não sei se é um esgotinho Mas tô aqui filmando né Minha cara Firmar o esgoto Assim Super poético Não é tão barato assim Tipo É um pouquinho acima mesmo O valor dos outros lugares Assim né Um pouquinho acima O que vocês acharam aí Dos valores Tem esse mercado E tem Vitória Que é ali do lado também Bom Se esse aqui Me falaram que esse é mais barato que lá Se esse tá esse valor Então lá deve ser bem mais caro E bom Vamos escolher umas coisas aqui E eu falo quanto que vai dar o valor Do que eu peguei Tá bom Gente Eu diria que foi um mercado Bem promissor Consegui comprar sardinha Macarrão Molho de tomate Consegui comprar docinho Bolachinhas Pra eu levar pra praia Pra comer na praia Comprei legumes também Batata doce Pimentão Milho O que mais? Deixa eu lembrar Pimentão de limão Berinjela Olha Achei bom Tudo deu 39 reais Eu comprei um caldo de legumes Também pra temperar a comida Deu pra comprar Meio que tudo que eu queria Meio que com o dinheiro que eu tinha Tinha uns 50 reais Eu não queria passar disso Isso deu pra selecionar bem Algumas coisas Que estavam na promoção Algumas coisas mais Comprei sim bem legal E justo o que eu queria Dá tudo sempre certo Compras Ó gente Marezias Não é só aquela rua Principal Viu Tem toda uma área Aqui ó Uma parte pra lá Que é bem Diferente ali Do começo De Marezias Mas É aqui Marezias Também Aqui como choveu Bastante Tá com bastante água Muitos lugares Estão até cobertos De água Mas logo logo Passa Gente Já fiquei super feliz Que aqui tem alho No free food Agora é hora de etiquetar Cada coisinha Que tá aqui Isso aqui eu vou deixar Comigo lá no quarto mesmo Mas o resto das coisas Que vai na geladeira Ah nem mostrei pra vocês A cozinha né Essa é a cozinha compartilhada E aí pra guardar As coisas ali Ou enfim Acho que talvez aqui Tem que etiquetar Então Bora lá Quase tudo É Quase tudo Vou colocar na geladeira Menos esses aqui Tudo com meu nome Essa é a vida de viajante Em rosto Eu tenho que etiquetar Senão é de todo mundo A galera mexe Mas com o nome Os legais não mexem Gente Eu vou fazer macarrão Com sardinha Molho de tomate E vou pegar um pouco Daquela escarola Vou picar E comer tudo junto Esse é o prato de hoje Já coloquei Já coloquei uma aguinha Aqui pra esquentar Cozinha até que é bem Arejada Toma paz Pessoal Foi tudo pra praia Aproveitar que agora Saiu um solzinho tímido Tímido Mas saiu gente Com a chuva que tava ontem Meu Deus Eu vou até comer E só descansar um pouquinho Vou voltar pra praia Passar tarde lá Sei lá Ficar por lá E aqui estou De volta na praia Agora já é de tardezinha Trouxe lanchinho Trouxe bolacha Água E um cone de doce de leite Galera Vou ser feliz E agora o sol Aquele solzinho tímido Já foi embora Já tá nublado de novo Mas tá uma delícia O clima tá bom Não tá frio Tô até com a parte de cima Do biquíni E agora ficar aqui De boa Aproveitando o dia E bom Mal posso esperar Pra tudo que Maresias Tem pra me oferecer Gente Sério Sério Eu tô amando esse lugar Eu já tô amando esse lugar Me vejo assim Facilmente Passando uma boa temporada Aqui Não agora Mas algum dia Algum período da vida Passando uma boa temporada Por aqui Sim Passando uma boa temporada Passando uma boa temporada gente, tá rolando festa em todo lugar aqui dentro do rosto tem um bar, fiquei sabendo hoje se tá tendo coisa também mas hoje eu vou ficar mais tranquila, eu acho eu acho, né? editar vídeo e descansar amanhã meu turma é mais tarde eu entro das 3 às 9 então vamos ver, né? vamos ver, amanhã eu vou conseguir acordar cedinho tomar um café tranquila talvez dar uma volta aqui por perto e voltar antes das 3 pra poder começar o turno então vamos lá, tô falando com vocês mas acho que hoje é isso hoje é editar vídeo e dormir vamos lá, tô falando com vocês vamos lá, tô falando com vocês acreditam, tô meio rouca eu saí no frio de biquíni parte de cima com short assim e meu maior friaca sereno e agora tá esse sol lindo aqui em Marisias olha esse sol meu Deus tô muito feliz e eu fico vendo a galera surfando de muita vontade e é muito, muito bonito nossa, deve ser uma delícia surfar quem sabe, hein? esse seja um projeto novo pra esse ano aprender a surfar e é muito, muito bom Música Incrível, que lugar Gente do céu, que isso Olha a cor dessa água Hoje é dia de som, aqui é São Sebastião Música Música Música